Luiz, parece que o futebol acabou. O que? Como assim? É, isso é verdade Luiz, acabou o futebol. Acabou. Só isso, mais nada. É isso que acaba Luiz, é isso que acaba, de vez. Mas o que vai acontecer? Ah, sei lá. Vai durar... Ah, não sei. Então a gente vai ter que dar um jeito, Mário, porque não dá certo. Isso não adianta. É, não adianta mesmo Luiz. Eu vou lá fora, ok? É, pronto, abri. Prontinho. É. É. Não é tão ruim. É. Agora já tá só. E aí Luiz, quer sair um pouco? Não? Ok. É. O que eu faço na minha vida, é? Ninguém lá fora. Olha. É isso que dá a luz no céu. É. Mas o que que eu faço? Ah, não. Não, não sei. Ninguém lá na estrada. Não tem ninguém na estrada. Então... Ah, agora eu não sei. Mas... Ok. Hum. Eu disse ninguém lá fora. Ninguém. Muito estranho. Então dá. Hum. É. Ninguém no corre... Naquele corredor. Aqui de fora. É. É. Não tem ninguém não. Hum. Tá. Eu vou... Eu vou lá pra dentro já. Maravilha. É. É. A gente teve uma... Hum. Maiores vozes. É. Só isso. Eu vou ver o que que tem na cozinha. Hum. É. Hum. Deixa eu ver o que que tem na geladeira. Ah. Não. Nada. Cara. Preciso de algo pra eu comer. Ah. Não há nada. Ah. Hum. Hum. Bem. Então. Luiz. Mário. É. Você acabou de fazer alguma coisa? Nada. Tava procurando algo para o meu mesmo. Mas nada lá. Cara. Aí que eu tava morrendo de fome. Sempre isso, Luiz. E aí ele realmente começou novamente naquela taça lá que é o mais legal de tudo. É o que o atleta mais procura. Então eu tenho certeza que nós vamos trabalhar bastante. É. O bloco já tocou a equipe. Já apresenta jogadas aí. Tudo já interagiu. Ei, Mário. Que horas o futebol começa? Ah, Luiz. Vai saber. 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 Vai saber.